Como investir no Banco Inter Fala investidor conservador, Michael Lima aqui Como que você vai fazer os seus investimentos no Banco Inter? Não sei se você sabe, mas o Banco Inter é um banco digital Por isso que eu vou mostrar pra você a tela do meu celular Vou mostrar pra você alguns investimentos que você pode fazer no Banco Inter E eu sou educador financeiro Mas, além de eu saber como que se faz, então, o educador financeiro Ele ensina você sobre finanças O Banco Inter é, sim, um dos bancos que eu invisto Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pelo Banco Inter Trata-se somente das minhas opiniões As minhas opiniões, eu, Michael Lima Que tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro Que comecei a investir há muito tempo atrás, quando eu era adolescente Já passei dos 40 E quando uma coisa é tão boa, eu tenho vontade de vir aqui na internet Contar pra você E olha só, toda semana tem uma série nova aqui no canal Então esse é o primeiro vídeo, hoje é terça-feira Hoje é o primeiro vídeo da série Investimentos no Banco Inter Semana passada, eu fiz uma série sobre perguntas e respostas Então se você deixar um comentário Pode ser que a sua pergunta seja respondida Quem sabe até em vídeo Aqui pra você E, então, nessa semana Vai ser uma série sobre investimentos do Banco Inter Toda semana, toda terça, quarta, quinta e sexta-feira Quatro vídeos novos Uma série nova, né? E essa série é composta por quatro vídeos E na segunda-feira, às 19 horas e 19 minutos, tem live, tá? Mas vamos lá, vou compartilhar aqui a tela do meu celular Pra gente entender como que a gente faz esses investimentos no Banco Inter Então, gente, primeiro passo Primeira coisa Se você, por um acaso, ainda não tem o aplicativo do Banco Inter Então presta atenção Se você já tem o aplicativo do Banco Inter, não precisa fazer essa parte Mas, Maiko, ainda não tem o Banco Inter O que eu faço? Vai fazer o seguinte Vou te mostrar todo o passo a passo, tá? Do que você faz E depois dos investimentos que tem lá dentro Lembrando que esse é um conteúdo de educação financeira Eu quero te ensinar a investir Não quero te fazer indicação de investimentos, tá? Então o que você vai fazer? Vai pegar o teu celular Agora Maiko, eu tô assistindo no meu celular Então pega papel e caneta, anota Pega outro celular, assiste no computador Não sei, né? Ou assiste e faz depois Mas o que você tem que fazer, então? Você tem que pegar o seu celular E você vai nesse... Pra quem é iPhone, você vai na Apple Store Quem não é iPhone, você vai nesse Iconezinho aqui, ó Play Store Clica nele, tá? Clicando nele, você vai pra essa tela Uma tela parecida com essa aqui E você vai escrever aqui em cima, ó Banco Inter Tá vendo aqui onde tá... Tô mexendo o meu mouse aqui? Onde tá essa bolinha verdinha Banco Inter Então você escreve Banco Inter Clica aqui na lupinha Aí vai aparecer o símbolozinho do Banco Inter E aqui vai aparecer pra você instalar Como eu já tenho o Banco Inter Instalado no meu celular Então ele tá aparecendo abrir Bacana? Então eu vou clicar aqui em abrir Pronto Quando eu clico em abrir E aparece uma tela parecida com isso daqui Tá? Aparece a minha fotinha Aparece o meu nome Claro, aí vai aparecer a tua foto, né? O teu nome Depois que você instalou Fez o cadastro Tudo certinho Tá? Bacana? Então agora pra eu entrar no Banco Inter Muito simples Eu vou digitar a minha senha Ou vou colocar a minha digital Aqui no caso Eu vou colocar a minha digital Pronto Coloquei minha digital Ele vem pra essa tela aqui Essa é a tela inicial Pronto Tô dentro do Banco Inter Ao invés de Olha só Presta atenção Ao invés de eu ir lá Passar naquela porta giratória Todo aquele processo Complicado Pra eu entrar no banco Só com alguns Só... Desculpa Bati no microfone Como sempre, né? Como quase todo vídeo Só apertando Algumas coisinhas Você já está dentro do banco Tá? Então você está aqui Dentro do Banco Inter Que é Sim Na minha opinião Um dos melhores Bancos digitais Do Brasil Repetindo Esse vídeo Não é patrocinado Pelo Banco Inter É a minha opinião Como educador financeiro Já testei Vários E vários E vários E vários E vários E vários Bancos digitais Um banco Inclusive Que eu não testei Ainda É o Banco Daicoval Tem um monte De gente Me pedindo Fala aí pra mim Se você quer um vídeo Sobre o Banco Daicoval Pra eu saber Mas já testei Muito banco digital Cara Banco Sofisa Banco Next Nubank C6 Bank Cara Tem um monte De banco digital E sim O Banco Inter Na minha opinião É um banco Que vale muito a pena Mas Michael Eu tenho medo Do digital O que eu faço? Vou citar um exemplo Pra você Um tempo atrás Eu tinha um imóvel Esse imóvel Estava alugado Eu vendi o imóvel O dinheiro caiu na minha conta Na minha conta onde? Aqui No meu celular Aqui do Banco Inter Então vendi Foi um valor de 200 mil reais Aproximadamente E está aqui Está aqui Investido Investido Então esse é o tema desse vídeo É isso que eu vou explicar pra você Como investir no Banco Inter Então eu tinha um imóvel Aquele imóvel Estava lá Alugado Incomodando Muitas vezes Eu vendi o imóvel O dinheiro está aqui dentro Do Banco Inter Já está Mais de ano Aqui O dinheiro não some daqui Não é pra você começar Com 200 mil reais É pra você começar Com aquele valor Que está lá Na poupança Parabéns Por você ter Caderneta de poupança Mas hoje em dia Se você tem conhecimento Não faz sentido Você ter Caderneta de poupança Começa devagarzinho Mas estou te dando um exemplo Então bacana Show de bola Estou mostrando pra você Coisas que eu faço Então essa é a telinha Do Banco Inter O que você vai fazer Você pode clicar aqui Tem tipo uma setinha Para baixo Quando você clica Nessa setinha para baixo Ele abre várias opções Então você observa Que o Banco Inter É um banco completo O Banco Inter É um banco completasso Cartões Pics Investir Pagamentos Transferência Depósito por boleto Anticipação de FGTS Indica e ganha Depósito por cheque Olha que interessante Já usei isso aqui Já Wintercell Recarga Gift Card Empréstimo Deus o livre guarda Finançamento imobiliário Consórcio Enfim O Banco Inter Na minha opinião É O Banco Digital Acho que é o mais completo De todos Tá Mas o que interessa Para nós É esse daqui Investir Então eu vou clicar aqui Em investir Pronto Cliquei Ele vem para essa tela aqui Interinvest Inter Que é o nome do banco Banco Inter E invest De investimento Tranquilo? Interinvest Então olha só Ele vai mostrar aqui Os valores que eu tenho investido No Brasil E os valores que eu tenho investido Nos Estados Unidos Claro Aqui está apagado Não está mostrando para você Show de bola Então vamos ver qual é a próxima tela Ah Presta atenção Porque eu vou te falar O que é para você fazer Mas antes E por isso que você tem que ter conhecimento Tá Antes eu vou te falar O que não é Na minha opinião Para você fazer Então não é para você fazer Vamos lá Voltando Voltando Desde o comecinho Entrei no Banco Inter Ele foi para essa tela aqui Cliquei nessa setinha Aqui para baixo Cliquei aqui Em investir E aí vai aparecer Para você Propaganda Cuidado com a propaganda Estude Para você saber O que você deve fazer Com o seu dinheiro Sem indicações De terceiros E aí o Inter Tem essa parada aqui Investe fácil Então vamos clicar aqui Investe fácil Combos de investimento Investe fácil Gente Sinceramente Eu entrei nessa parada aqui Voltando aqui para mim De investe fácil É um negócio que o Inter criou Parece legal Parece bacana Mas eu Maicon Lima Eu E aí você toma sua decisão E vê o que é melhor para você Eu prefiro Ter controle Dos meus investimentos Então Caiu Mil reais na minha conta Eu quero investir Eu quero eu pegar Investir E olhar Está lá investido O investe fácil É uma forma Às vezes De automatizar Esse processo É uma coisa que eu não gostei Não me familiarizei Eu não gostei É uma linguagem Simples até De você entender Esse investe fácil Aí do Banco Inter Mas eu estou aqui Para te ensinar Como que você vai fazer O investimento E não como A plataforma Vai investir para você Então eu particularmente Não gostei É uma opinião minha Não gostei do investe fácil Tá Então eu vou clicar aqui em cima Para voltar Voltando Show de bola Vamos de novo aqui Em investir E olha só que interessante Investir Então aparece assim Comece por aqui Poupança Renda fixa E fundos Vamos clicar Em fundos Nessa opção aqui Fundos E aí vão aparecer aqui Vários fundos De investimentos Inter Excess Legacy Capital FIC Gente Esses fundos De investimento Tem cada nome Cumprido Isso não significa Que o investimento É bom Então aqui vão aparecer Os fundos de investimentos Um outro aqui Inter Conservador É Firfe CP Inter Inflação Curta Firfe F-I-R-F Fundo de investimento Renda fixa Beleza Minha opinião Eu vou falando O que tem dentro Do Banco Inter Vou aparecendo aqui Para te dar a opinião Bacana? Combinado? Vamos fazer assim? Minha opinião Fundos de investimento São bons? Sim Desde que você tenha parado Uma hora da tua vida Conversado com teu Educador financeiro Conversado com a pessoa certa E você Saiba Analisar um fundo de investimento Se não Aquele velho ditado Que eu inventei aqui Você compra um Fusquinha E paga o preço De uma Ferrari Essa que é a realidade De fundos de investimento Então se você sabe Analisar um fundo de investimento Ok Se você não sabe Melhor você parar Uma hora da tua vida Uma hora da tua vida Para te aprender isso daqui Para o resto da tua vida E você vai ganhar muito dinheiro Com esse aprendizado Se você não sabe Sugiro você Não começar por fundo de investimento Vamos voltar Cliquei aqui na setinha Aqui Voltando Então a gente foi aqui em fundos Agora vamos aqui em renda fixa Então clicando em renda fixa Ele vem aqui para várias opções Várias e várias e várias e várias opções Volta, volta Aqui Várias opções Então ele tem o CDB de liquidez diária LCI IPCA final 3 anos LCA liquidez 90 dias CRI Brookfields Energiza IPCA E assim por diante Vários e vários investimentos De renda fixa Comentário No final do vídeo Eu vou dizer Qual que é o melhor investimento De renda fixa Para quem está começando Outro comentário Entre você investir Em renda fixa E renda variável Que eu vou mostrar aqui para você Quem está começando Começa Sempre Na renda fixa Pega papel e caneta E anota isso também Vamos lá O que mais que nós temos aqui Nós temos as ofertas Ofertas públicas Tá Basicamente o que é uma oferta pública Quando uma empresa Ela entra no mercado Por exemplo Quando uma empresa Uma sociedade anônima Uma empresa Ela entra Na bolsa de valores Um exemplo simples aqui Ela vai fazer uma oferta Pública Das ações dela Então aqui tem ofertas públicas Então a gente tem por exemplo C.R.A. da JBS Temos outro C.R.A. da JBS Também Um C.R.A. da JT Foods E um C.R.A. da Irani Papel Embalagem Michael Não sei nada O que é isso Se você não sabe Só vai me escutando Para você Aprendendo os termos técnicos aqui E vai Devagarzinho Se familiarizando Com esses termos Tá Show de bola O que mais que nós temos Investimentos em renda variável Então você pode Pelo teu próprio celular Acessar o tal do Home Broker Home Broker É onde você vai Digitar o código Para você comprar As ações Então no Banco Inter Você tem investimento Em renda variável No Brasil E tem investimento Em ações Ou seja Renda variável Nos Estados Unidos Da América Então você pode Clicar aqui Em criar Conta E você cria uma conta Para você fazer Esses investimentos Internacionais Aqui eu não criei a conta Porque eu tenho Corretoras Instituições financeiras Nos Estados Unidos E eu não Utilizo o Banco Inter Banco Inter é algo Do ponto de vista digital É um banco relativamente novo Não é o mais novo Não se assusta com isso Tem bancos muito mais novos Mas é um banco relativamente novo E eu uso Algumas corretoras mais antigas Tem a opção também De investir em renda variável Nos Estados Unidos Em ações Nos Estados Unidos Através do Banco Inter Tá Bacana Show de bola O que mais que nós temos? Produtos Estruturados Tá Então produtos estruturados Aqui tem Vale 3 Petro 4 Bova 11 E É importante a gente entender Que para quem está Começando Passo a passo Começa sempre na renda fixa Um produto estruturado Ele é algo assim Como é que eu posso explicar Para você? É como se fosse uma mistura Tá De renda fixa E renda variável E um monte de coisa ali dentro Tá bom? Então se você está começando Entende a renda fixa Estuda fundo de investimento E aí depois você vai para renda variável no Brasil Renda variável no exterior E depois De repente você acaba optando Por produtos estruturados Tá bom? Isso aqui não é para quem está Começando Na minha opinião Voltando lá para a telinha inicial Do Banco Inter Inter Invest Então Inter de Banco Inter Invest De investimento A gente tem aqui Olha só que legal Ele O Tesouro Direto Então se você ainda não tem o cadastro No Tesouro Direto Sugiro que você clique aqui E faça o seu cadastro No Tesouro Direto E tem também investimentos Em Previdência Privada Previdência Privada também Merece aí um pouco mais Do que uma hora Tá? Eu sugiro para você Umas Duas horas Tá? Da tua vida Para você entender Tudo sobre Previdência Privada E aí sim Você entender Para o resto da tua vida E escolher O melhor Investimento de Previdência Privada Para você Se for o caso Tá? Título desse vídeo Como investir no Banco Inter Não esquece de curtir Porque isso aqui é uma aula gratuita Para que esse assunto Chegue para mais e mais pessoas Calma Não terminou Tem mais Fica aí Compartilha esse conteúdo Com teu marido Com a tua esposa Com teu amigo Compartilha com uma pessoa Que merece Saber Aprender A investir E sim O Banco Inter É uma opção Para você Olha só Eu falei que não ia fazer Indicação de investimentos Realmente não vou fazer Indicação de investimentos Mas Maicon Eu estou perdido Desse monte de investimento Que você falou Maicon Você falou de CRI CRA LCI LCA O que mais que eu falei aqui Tesouro Direto Renda Fixa Renda Variável Meu Deus Maicon É muita informação O que que eu faço Da minha vida Maicon Eu vou voltar para a poupança Não Não volta para a poupança Não Porque o Maicon Está aqui para te ajudar A minha sugestão É que você comece Por esse investimento O CDB Que é o Certificado De Depósito Bancário De Liquidez Diária Ou seja Você pode liquidar diariamente Você pode utilizar Esse investimento diariamente Assim como a poupança A mesma coisa E tem um investimento mínimo De R$100 Resgate Olha só Imediato Você pode resgatar No momento que você quiser E hoje Ele tem rentabilidade De 98% Do CDI O que já significa Sim Um valor Maior Que a caderneta De poupança Ah, mas vai dar Só uns 2, 3 reais A mais ali Para começar Porque você colocou Um valor pequeno Coloca isso em juros compostos Vai aumentando O teu conhecimento Quanto mais conhecimento Tem Mais grana Bufunfa Mais dinheiro Você tem no seu bolso Para gastar É rapidinho Dois palitos Mas para ganhar Basta você ter Conhecimento Esse foi o primeiro vídeo Da série Investimentos No Banco Inter O vídeo de hoje Foi como investir No Banco Inter E o vídeo de amanhã De quarta-feira Será CDB do Banco Inter Vamos falar um pouco mais Sobre ele Será que existem desvantagens? Quais são as vantagens Do CDB do Banco Inter? Amanhã você vai conhecer Investir no Etabu Te encontro Amanhã No próximo vídeo Segunda-feira tem live Às 19h19 Mas terça, quarta, quinta e sexta Tem vídeos novos Aqui no canal Tchau